Ô Luquinhas, você tá muito viciado em Naruto. Eu? Viciado em Naruto? Claro que não, Lucas. Eu não tô viciado em Naruto. Então o que vocês estão assistindo aí? É... Dragon Ball. Aham, sei que é Dragon Ball. Nem parece que tá tendo um ninja aí lutando. Lucas, Dragon Ball é... Ó, Dragon Ball é ruim. Naruto é bom. O que você disse? Dragon Ball é ruim e Naruto é bom. Você que pediu, toma! O Goku tem o Kinkigama e vence o Naruto de vez. Se eu soltar o Kinkigama no Naruto, o Naruto morre. Nossa, é difícil entender essas crianças. Agora vocês vão ter a entrevista do Lucas, que é a surpresa. Olá, gente. Eu sou o Lucas Arifa. Então, como prometido, foi hoje, 10h10 da manhã. Então, ainda tá de manhã. Só que o vídeo vai sair 6h da noite. Mas então, como prometido, hoje, 10h10 da manhã, ia ter uma surpresa aqui no canal. E a surpresa é... Vai ter vídeo novo todos os dias, 11h45 da manhã. Não vai ter de noite mais. Só nos sábados vai ser de noite. Todo dia agora vai ter vídeo. Só que dessa vez... Mas... Só um vídeo por dia, todos os dias. Então, fiquem atentos amanhã. Porque amanhã, gente... Porque amanhã eu vou lançar vídeo só 11h45 da manhã. De estreia, ok? Eu falei errado. Eu falei 6h da noite. Só que... Só que eu... É 7h45? É 7h45? Mas não perca o vídeo de amanhã de 11h45 que eu falei. 11h45? Ah, esqueci tudo. Mas é 11h45, ok? 11h45 vai ter um vídeo amanhã, segunda, terça. Todo dia vai ter vídeo 11h45, menos no sábado. Que não vai ter vídeo 11h45. Vai ter só vídeo 7h da noite, todo sábado. Ok? Anote aí.